Um homem de 30 anos de idade foi morto com uma facada no pescoço logo depois de comprar pão pra tomar café da manhã com a família. O autor dessa atrocidade, gente, é um vizinho que tava bêbado, que esfaqueou e matou o trabalhador. A troco de quê? De nada. De nada. Todas as informações na reportagem de Lucas Mobley e do Jeff Socolto. O programa que chega junto e mostra tudo pra você está aqui na quadra 404 do Recanto das Emas. Desta vez, um homem que estava nessa rua por volta das 10h40 da manhã deste sábado acabou sendo esfaqueado pelo próprio vizinho depois de ser abraçado. Os detalhes dessa história você acompanha agora no seu Def Alerta. Era por volta das 10h40 da manhã. A vítima estava voltando da padaria. Quando o autor estava aqui na rua de casa, tinha passado a noite toda bebendo e enchendo o saco dos outros vizinhos. Foi aí que o homem, quando voltava dessa padaria, levou um abraço. Junto com esse abraço, veio uma facada no pescoço. O homem, a vítima, ainda conseguiu correr e deu de cara com a viatura da polícia militar que passava exatamente aqui nessa rua. Ele caiu exatamente aqui, onde ainda está essa marca, dá pra ver que já foi lavada, mas ele caiu exatamente aqui e começou a receber os primeiros socorros, os primeiros atendimentos dos próprios policiais militares. Os policiais militares então acionaram o corpo de bombeiros, que veio, prestou os primeiros socorros também e encaminhou a vítima para a UPA da cidade. A Geno Mendes da Câmara, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos. Ele, pai de família, um homem trabalhador, que era casado e ainda cuidava das enteadas. A polícia civil começou a investigar o caso e localizou rapidamente o autor, que foi preso em flagrante. O autor fugiu do local no próprio carro, um HB20 de cor preta, não conseguiu ir muito longe, até porque estava muito alterado, bateu o veículo e abandonou ele nas proximidades do local, que é conhecido como favelinha aqui no Recanto das Emas. De lá ele fugiu, abandonou o carro, com todos os seus documentos dentro, fugiu e se escondeu no cerrado. Durante a tarde a gente recebeu uma informação, através do telefone do disco de denúncia, de que ele estaria andando pelas costas do Recanto das Emas, tentando voltar para casa. Nós fizemos diligências e capturamos o autor, que foi preso em flagrante pela prática do crime de homicídio qualificado. Roberto Pereira da Silva, vulgo Penorte, foi trazido aqui para a delegacia e acabou confessando tudo, mas disse que a vítima havia mexido com a mulher dele. O delegado e testemunhas também, durante as investigações, conseguiram confirmar que isso não existiu de jeito nenhum. O homem foi dar um abraço na vítima e acabou esfaqueando ela no pescoço. Ambos, vítima e autor, moravam na mesma quadra, na quadra 404. Todos os relatos indicam que o autor é uma pessoa que sempre está se embriagando lá na região e está sempre criando caso com os outros moradores, ou seja, com os outros vizinhos. Mas, nesse caso específico, ninguém apontou nenhum tipo de desavenço ou inimizade entre eles que levasse a acontecer o que aconteceu. Posteriormente, depois que ele foi preso, ele disse que acertou porque a vítima mexia com a esposa dele. Mas, conforme as outras testemunhas, essa história não parece uma história verdadeira. Roberto foi preso em flagrante por homicídio qualificado pelo motivo fútil. Se condenado, pode pegar até 30 anos de prisão. DF Alerta, a Real Sem Caú.